A mensagem de hoje é uma mensagem simples no certo sentido, mas também é uma mensagem muito poderosa, porque é desperta a sua fé. Querido, a fé, se eu pudesse dizer assim, é a commodity mais poderosa do mundo, porque com a fé você é capaz de mudar a vida interior de alguém. Eu me lembro que eu, quando me converti, no dia da minha conversão, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui liberto instantaneamente do vício do cigarro. Não é que eu fui liberto e fiquei lutando para, não, eu simplesmente nunca mais senti vontade, era como se não existisse aquilo na minha vida. Pela fé, a Bíblia diz que nós imporamos as nossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso me lembrar do dia que a Lília me acorda no meio da madrugada, com muitas dores na coluna. E, queridos, quando eu me casei com ela, ela não havia me contado que ela tinha um problema grave de escoliose. E eu, filhinho da mamãe, que nunca tirava a roupa do banheiro, nem pegava para botar no lixo ou no... não é lixo, né, que a gente põe no cesto de roupa suja. De uma hora para outra eu comecei a ter que lavar banheiro. Tem que fazer uma série de coisas, irmãos, que eu nunca fiz, mas por amor a gente faz tudo, né. E naquela noite ela acorda de madrugada e diz, ora por mim porque eu não estou aguentando de dor, parece que tem uma espada na minha coluna. Eu botei a mão sobre a coluna dela e falei, você crê que Jesus pode te curar? Ela falou, eu creio. E eu disse, então, ser curada. Quando eu tirei a mão, a dor foi embora para nunca mais voltar. Glória a Deus. Eu já experimentei, através da fé, vitórias extraordinárias, experiências com Deus. A Bíblia diz que você, pela fé, pode expulsar demônios, seres espirituais muito mais poderosos do que nós, mas através da fé, o poder de Deus é canalizado. A fé é algo extraordinário. A fé é capaz de mudar a economia, irmãos. Quando você vê a bolsa subindo, a bolsa, o mercado, nada mais é do que o resultado de expectativa. Quando as pessoas acreditam que vai melhorar, a bolsa sobe, o dólar cai, as pessoas começam a dar mais emprego, a deixar de guardar dinheiro e investi-la só no seu próprio negócio. Ou seja, a fé é algo poderoso. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. E aí? Mas como é que eu posso despertar a fé que há em mim? Quantos aqui têm fé? Quantos aqui creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então você está salvo. Mas quantos de vocês aqui creem que a fé, ela existe para muito mais do que isso? Como é que a gente desperta a nossa fé de maneira que ela nos empodere? De maneira que ela transforme a nossa vida, transforme a nossa expectativa, transforme a nossa visão interior, transforme o nosso humor, porque querido, quem tem fé, não tem medo do futuro. Quem tem fé, não tem aquele sentimento de que está tudo ruim. Quando você tem fé, está tudo bem. A palavra fé no hebraico, é da mesma raiz da palavra profissional. Eu sempre gosto de usar como comparativo, eu sou pianista, né? E muita gente acha que eu toco muito bem. E até que eu acho que eu faço um trabalho mais ou menos. Mas quando eu vejo a Olga tocar aqui, irmãos, ela toca uma hora inteira sem dar uma esbarrada, me dá uma vergonha de tocar piano. Dá vontade de nunca mais tocar naquele instrumento. Porque afinal de contas, alguém é tão bom e tão distante de mim, que eu falo, não, é um sacrilégio. Pois é, a palavra profissional ou expert no hebraico, é da mesma raiz de fé. Oman, as mesmas três letras. Por quê? Porque os hebreus acreditam que quando alguém acredita demais numa coisa, investe tempo, esforço, habilidades e tudo a ponto de desenvolver aquela área até chegar à proficiência. Sim ou não? Quando você acha que você não é capaz, quando você acha que você não pode, você não vai além. E portanto, muita gente vive aquém do que poderia viver. Simplesmente porque não tem fé. Fé é de fato algo maravilhoso, que nos empodera, e que abre portas. E a minha palavra profética para você, no ano de 2020, é que você terá uma fé muito maior neste ano de 2020. Uma fé que vai te catapultar para um outro nível de relacionamento com Deus, com as pessoas, na sua vida profissional e daí por diante. Amém? Eu quero começar lendo um texto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque hoje, na palavra de hoje, o meu objetivo é fazer você refletir sobre duas capacidades que nos foram dadas por Deus, e como devemos lidar com elas para que a nossa fé seja despertada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para se defender de muitas acusações e perseguições. Este é um homem que poderia dizer que ele tem um corolário de perseguições, de afrontas que nenhum de nós gostaria de colecionar. Mas quando ele olha para a vida, quando ele olha para as suas próprias dificuldades, ele fala assim, tudo que eu estou passando, a nossa tribulação, ele chama do quê? De leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória. Você consegue perceber a contradição que ele está fazendo? Ele diz que a tribulação é o quê? Momentânea e leve. E o que ela produz em nós é o quê? Um eterno peso de glória. Amei ou não? Então, este homem era um homem de fé. Este homem não era um homem que tinha uma fé meramente resultado das coisas caminharem bem. Ele viveu todo tipo de situação, inclusive as piores, que alguém pode viver. Eu acho que a maioria de nós, se passasse pelo que Paulo passou, ia dizer, Deus por quê? Deus por quê? Essa coisa de Deus por quê? É resultado de quem não tem fé. É resultado de duvidar do amor de Deus. É resultado de duvidar do propósito da tribulação, porque Paulo entendia que a tribulação na vida dele produziria um eterno peso de glória. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para vocês aqui, que Paulo deixa claro que ele não prestava muita atenção no que ele via. Porque diz, as coisas que você vê são temporais, mas as que você não vê são eternas. E o Senhor me manda te dizer que o mundo é regido muito mais pelas coisas que você não vê do que pelas coisas que você vê. cuidado com aquilo que você vê. Porque o que você vê não é o que parece. Amém? Às vezes você olha para uma enfermidade e um diagnóstico médico é de câncer. Você vai morrer. Isto é o que parece. Mas não é o que Deus quer fazer. Amém? porque Deus tem coisas para você que estão além da sua visão. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me atento para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. o que ele está dizendo? Quem é que comanda quem? É o mundo espiritual que comanda o mundo físico ou o contrário? Eu quero te dizer que na tua vida o mundo espiritual comanda e você precisa crer para atentar para aquilo que não se vê. Através da fé. Amém? Segunda Coríntios 5, 7 Paulo diz assim visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero fazer algumas reflexões aqui com você. Porque nós vivemos num tempo, eu gosto de ver aquelas retrospectivas. Quando você vê as retrospectivas você não sabe se você muda do país, se você pendura uma pedra no pescoço e se joga ou se você pega um revólver e dá um tiro. Porque irmãos só tem coisa ruim. Isso gera nas pessoas medo, insegurança. Veja bem, Eva foi tentada por Satanás pelo que viu. A Bíblia diz que aquele fruto era agradável aos olhos. quando a Bíblia fala dos três pecados que englobam todos os outros ela fala de que? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Um deles é o que você vê. A visão é maravilhosa, você enxergar é maravilhoso. Mas este dom que Deus deu que é tão maravilhoso, ele tem sido usado pelo diabo como uma porta de entrada para te afastar da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo cuidado, não fica olhando e atentando só para o que você vê. Tem mais coisa para ser vista e estas coisas não podem ser vistas com os olhos porque são eternos. Amém? Satanás quando tentou Jesus vocês se lembram qual foi a primeira tentação? Ele mostrou uma pedra disse transforma a pedra em pão usou os olhos de Jesus depois ele leva Jesus para o pináculo do tempo e disse olha se joga daí porque está escrito que o senhor vai dar ordem aos seus anjos para que te sustenham de novo ele mostrou algo para Jesus e por fim ele abriu a visão de Jesus e mostrou todos os reinos desse mundo e disse eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar ele usou o que? para tentar Jesus a visão então a palavra que eu tenho hoje para dizer para você é que a visão física ela é inimiga da fé porque a fé ela se baseia naquilo que você não vê o que que diz a palavra sobre fé a fé o que? a certeza das coisas que não se veem mas se esperam eu não estou pedindo a Deus para que Deus tire a visão de ninguém pelo amor de Deus quero enxergar até o último dos meus dias mas eu estou pedindo a Deus para que Ele me ensine a enxergar além do que os meus olhos podem ver amém? quantos querem enxergar além do que os olhos podem ver? e Romanos 10 17 diz o seguinte e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus há um outro texto que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus então eu falei para vocês que eu queria refletir sobre duas faculdades maravilhosas que Deus nos deu o ver e o ouvir aquilo que você enxerga muitas vezes vai brigar com a sua fé porque a visão ela te apresenta o que é ou pelo menos o que está sendo revelado nesta dimensão em que vivemos mas a Bíblia está dizendo que tem uma outra faculdade uma outra capacidade que é a capacidade de ouvir e o ouvir da palavra de Deus que esta sim produz fé na sua vida amém ou não? e hoje eu quero dizer para vocês que quando você ouve a palavra de Deus presta ascensão no que eu estou te falando quando você ouve a palavra de Deus imediatamente começa a acontecer algo dentro de você sim ou não? eu cheguei aqui muito cansado hoje eu vim do interior eu ia até pregar no culto da manhã mas tive uma crise de coluna acabei não vindo de manhã eu falei não mas eu tenho que liberar essa palavra e vim eu estava muito cansado eu cheguei aqui sentei só a adoração entrando nos meus ouvidos eu comecei a ser fortalecido imediatamente porque Deus estava sendo adorado a palavra estava sendo cantada a palavra é aquilo que vem que te levanta e que produz dentro de você algo novo e eu quero declarar que você vai se expor a palavra de Deus e no ano de 2020 vai vencer aquelas áreas que não são vencidas há tantos anos através da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus amém repita comigo diga assim eu sou parte do povo da fé e não do povo do medo aquilo que você ouve é mais importante do que o que você vê vocês se lembram daquela vez que Jesus passou encontrou uma figueira quis comer dela e não tinha nenhum figo vocês se lembram disso quando ele encontrou aquela figueira ela não produziu nada Jesus amaldiçoou a figueira eu pergunto para você o que aconteceu com a figueira naquele momento diante de todo mundo nada os discípulos nem entenderam mas no dia seguinte quando eles passaram lá de novo ela estava sequinha e eu pergunto para você quando é que aquela figueira morreu na hora que Jesus liberou a palavra os olhos deles não viram nenhuma mudança mas a palavra liberada fez algo novo nesse momento que eu estou falando tem gente que está dizendo mas não está acontecendo nada comigo mas eu estou te dizendo que está acontecendo sim nesse momento que eu estou falando Deus já está liberando vida sobre você porque é o Senhor quem diz a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus amém igreja aplauda ao Senhor diga eu creio então entenda uma coisa irmãos andar pela fé é caminhar sem ter todas as respostas mas saber que na hora de Deus elas virão você está me entendendo quantos aqui tem respostas que estão esperando de Deus que ainda não chegaram mas na hora que você perguntou Deus já determinou que vai ter resposta não é a hora que você quer você não vai enxergar mas na hora que acontecer você vai saber profeta Daniel fez um jejum de 21 dias e começou e começou a orar a Deus por respostas e quando chegou o anjo Gabriel que veio trazer as revelações ele disse assim no dia que você começou a orar eu saí mas espera lá pastor o anjo demorou 21 dias é ele encontrou tráfico meu irmão a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia foi retê-lo impedir que ele passasse olha que coisa tremenda é claro que não é o príncipe humano o principado que governava aquele país não queria que o anjo passasse para chegar com a revelação a Daniel então ele começou a guerrear e a Bíblia diz que Gabriel clamou por Miguel o arcanjo que veio ajudá-lo e ele chegou mas a guerra foi grande 21 dias vocês já imaginaram se Daniel tivesse que enxergar alguma coisa porque você sabia que o que dá poder para um anjo atuar ao seu favor é oração quantos aqui tem um milagre que precisam de Deus começa a orar mas pastor até quando? até acontecer se você parar de orar o anjo enfraquece porque ele falou no dia que você começou a orar eu saí aí teve tráfico aí teve impedimento mas Daniel continuou orando continuou orando continuou orando houve reforço no céu e quando chegou Gabriel ele chegou porque um homem creu e creu não no que viu mas creu na promessa de Deus de que Deus responde as orações mas amém igreja aleluia vocês já imaginaram que país maravilhoso seria o Brasil se os crentes ao invés de ficar se atendo a todas as televisões e as coisas horrendas que eles falam a todas as predições a todas as maldições que eles falam ao invés de a gente ficar acreditando nessas coisas a gente dobrasse o joelho e começasse a orar para que Deus opere o seu poder Jesus prometeu aqueles que creem mim aqueles que creem em mim imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados expulsarão os demônios falarão novas línguas aqueles que aqueles o que irmãos aqueles o que irmãos que creem mas se a tua fé está abalada cuidado para você não ficar tentando demais no que parece nas coisas que são temporais Paulo dizia eu vou atentar nas coisas eternas nas coisas que não se veem mas se creem porque porque se Deus falou aquilo é um decreto e eu vou te dizer uma coisa a Lília muitas vezes me pergunta a Lília é uma mulher de fé mas eu creio que as mulheres muitas vezes elas são muito mais volúveis aos sentimentos acho que até por conta de hormônios ela fala você está crendo eu estou mas você está sentindo eu não mas como assim eu não preciso sentir nada eu já entendi uma coisa quem manda nesse negócio é Deus eu já entendi uma coisa a vontade dele vai ser feita eu só não posso atrapalhar mas eu tenho que crer e tenho que orar a palavra e tenho que ouvir a palavra eu tenho que cantar a palavra para que a minha fé seja aumentada irmãos então desperta a tua fé ouça a palavra de Deus amém muita gente me segue na internet no meu canal do Youtube tem gente que fala pastor estou viciado nos seus sermões eu tenho que ouvir uns 5 por dia falei vai lá na minha igreja fala para o meu povo que eles estão tão acostumados que acho que eles nem ficam nem dão muito valor mas eu fico impactado quando não é verdade então glória a Deus uma salva de palmas para essa igreja aqui porque se vocês estão aqui que vocês estão aqui mesmo mas as pessoas me dizem pastor a minha vida está sendo transformada cada testemunho gente que queria acabar com a sua própria vida deixou de de fazer essa insanidade e passou a servir a Jesus Deus muda as pessoas você pode pensar numa pessoa e falar essa daí só Deus você pode pensar alguém assim quantos podem pensar numa pessoa carne de pescoço assim falar essa aí mas olha não tem ninguém que consegue mudar essa pessoa você consegue lembrar de alguém assim ore por ela a melhor vingança que você pode fazer é orar pela pessoa abençoar e Jesus fazer uma obra linda na vida dela e ele quer fazer através da tua fé da tua oração amém tudo é possível ao que crer então andar pela fé é caminhar sem ver todos os caminhos Abraão caminhou sem saber para onde estava indo foi pela fé na palavra que Deus tinha dado para ele e por isso se tornou o pai de todas as nações que creem sabe uma coisa que Deus ama quando a sua palavra é crida Deus ama quando você fala não estou sentindo nada mas eu vou ficar firme na palavra Deus esfrega a mão e fala ixi está chegando a hora o que você ouve das escrituras pode mudar a sua vida mudou a minha vida mudou a minha vida inteira eu estava eu vim de manhã da fazenda para cá dirigindo e eu falei para a Lilian vamos nos lembrar de todas as casas que a gente morou e a gente começou a lembrar as coisas boas que aconteceram vamos lembrar só das coisas boas que aconteceram em cada uma delas e a gente veio lembrando de todos os lugares onde Deus nos levou enchendo nosso coração de gratidão e de fé sabe querido tome posição e entre o ano e entre o ano de 2020 dizendo eu vou me lembrar daquilo que pode me dar esperança para de lembrar daquilo que te machuca de quem te feriu de quem te traiu de quem te puxou o tapete lembre-se daquilo que Deus já fez e se alegre porque ainda tem algo muito maior que Deus quer fazer na tua vida se você está vivo é porque o melhor ainda está por vir amém glória a Deus em 2 Samuel capítulo 5 versos 23 a 25 o texto diz assim Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu não subirás rodeia por detrás deles e ataca-os por de fronte das amoreiras e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras então te apressarás é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Jeba até chegar a Gézer os grandes inimigos filisteus de Davi e do povo de Israel foram os filisteus a região da filistia aquela região da faixa de Gaza que vocês hoje conhecem até a palavra palestines filistines vem daí na verdade a gente não sabe se o povo que está lá de fato descende dos filisteus mas eles eram povos pagãos adoradores de ídolos e sempre atacavam Israel e Davi então vai para uma guerra contra um exército numeroso de filisteus ele consulta Deus e fala Deus como é que eu vou vencer esse povo Deus falou você vai fazer o seguinte sabe as amoreiras havia um pequeno bosque de amoreiras você vai entrar lá dentro com os teus soldados e quando você ouvir o som de um exército passando pode sair porque é o senhor dos exércitos que vai estar passando com o exército de anjos e Davi obedeceu ficou lá de tocaia quando ele começou a ouvir um farfalhar nas copas das aves o exército do senhor está passando aí eles saíram dali e venceram os filisteus aí você fala pastor mas assim é fácil até eu mas primeiro veio a palavra no coração dele Davi não ouviu audivelmente Davi era um adorador era um homem de oração apesar de ser um guerreiro ele era um homem de oração então ele sabia discernir quando Deus falava com ele Deus falou com ele e ele obedeceu então antes de ouvir audivelmente ele ouviu internamente aí você vai dizer pastor mas Deus nunca falou comigo nunca ouviu a voz de Deus então você não está orando meu querido começa a orar a Deus e fala Deus eu não vou fazer isso antes do senhor mandar que eu te garanto que eu te garanto que ele vai falar o teu coração e você não vai ter dúvida de que é ele amém e quando Deus fala Deus cumpre Deus lhe dá ordem e diz quando você ouvir diga quando você ouvir Deus está dizendo pra você hoje meu querido não foque no que você vê foque no que você ouve você está ouvindo a minha palavra agora? você sabe que Deus está produzindo fé no teu coração? amém ou não? meu desafio prático pra você já entre o ano de 2020 ouvindo a palavra todo dia ouça todo dia está indo pro trabalho não tem tempo põe uma mensagem ouça uma mensagem de fé leia a palavra de Deus tem alguma área na tua vida uma guerra que você está enfrentando na tua vida profissional apresente a Deus e diga o senhor a minha vida é tua tudo que eu sou é o senhor que é o responsável o que eu tenho é teu então essa guerra que eu estou enfrentando eu não vou lutar sozinho eu estou entregando pra ti busque a Deus espere Deus falar com você e ele há de falar amém? é isso que a fé faz ela olha pra circunstâncias e não anda por elas ela anda por aquilo que você ouviu e ouviu da palavra de Deus diga assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quantos querem ter mais fé aqui? ouça mais a palavra leia a palavra em voz alta decora a palavra cante a palavra olha a palavra e a fé vai aumentar todas as vezes meus irmãos que eu passei dificuldades e eu fiquei olhando para circunstâncias e procurando respostas em homens eu só me apequenei mas quando em contrapartida eu passei a ler a bíblia e orar e pedir que pessoas orassem por mim a minha fé aumentou e a fé ela sempre aumenta quando você ouve a palavra de Deus amém irmãos Elias o grande profeta Elias diz que era um homem sujeito às mesmas tentações que nós e ainda assim fez o céu se fechar para que não chovesse olha o que diz lá em 1ª reis 18 de 41 a 43 então disse Elias a Acabe sobe come e bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva subiu Acabe a comer e a beber Elias porém subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço sobe e olha para o lado do mar ele subiu olhou e disse não há nada então lhe disse Elias volta e assim por sete vezes que coisa tremenda Israel fazia três anos que não chovia Elias profetizou que porque eles criam em Baal não haveria chuva só que houve um momento em que Elias venceu os profetas de Baal de Acerá vocês se lembram da história foi uma vitória tremenda Deus mandou fogo nos céus e aí Deus manda Elias até a casa do rei Acabe e diz assim pode comer e se prepara porque você tem que ir embora porque a chuva que vem é grande agora eu pergunto agora eu pergunto para você Elias tinha visto alguma coisa não ele ouviu o barulho de chuva irmãos não tinha uma nuvem no céu mas ele já estava ouvindo o barulho de chuva aí ele chama o moço e fala assim ele vai sobe no Carmelo se prostra começa a orar e fala para o moço vai lá ver se tem alguma nuvem olha para o mar quem for comigo para Israel nós vamos nesse lugar e nós vamos apontar para onde veio a nuvem o moço desceu e falou não tem nada mas eu ouvi o barulho sobe de novo sete vezes depois da na sétima vez que ele subiu de novo o rapaz chegou lá dizendo olha tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem aquele moço devia dizer esse profeta está maluco tem que ficar subindo e descendo para dizer para ele que não o diálogo não conta mas provavelmente ele voltava lá profeta não tem nada mas eu ouvi o barulho de chuva é de tempestade e não é pouca coisa não e a Bíblia diz que quando ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem ele vai avisa a cabo e a cabo é pego pela torrente de água porque lá em Israel irmãos quando chove nos lugares altos descem correntes de águas extraordinárias quem estiver lá agora recentemente no ano 2007 um ônibus um ônibus cheio de de jovens adolescentes estavam na região lá do mar morto e choveu lá na região de Jerusalém o ônibus foi simplesmente invadido por uma torrente de água tão grande que foi uma coisa impressionante que de uma hora para outra eles olharam para cima vendo aquela corrente de água né Elias não via nada mas ele ouvia quantos estão ouvindo a palavra aqui eu estou dizendo para você se prepara vai chover eu já estou ouvindo barulho de chuva se prepara prepara a tua vida prepara as suas coisas não fica olhando para o futuro como se fosse telebroso não não fica ouvindo os profetas do caos porque tem gente que quer que o Brasil seja um caos e eu quero dizer o Brasil vai crescer sim a economia vai melhorar sim porque tem um povo que ora por esta nação e esse povo que está orando está gerando a restauração e a transformação do Brasil amém igreja amém igreja eu não me preocupo se tem satanás está levantando os enviados dele aí para ridicularizar a Deus eu não me preocupo eu estou ouvindo um barulho de chuva eu estou ouvindo um barulho de chuva eu estou vendo Deus responder a oração dos crentes e eu creio que Deus vai fazer algo lindo nesta nação e isso diz respeito a você quantos aqui podem dizer eu creio nisso em nome de Jesus queridos a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus então faça algo por você mesmo guarde os seus olhos não fica vendo porcaria não fica ligando internet ficando ligada a pornografia acaba com isso na tua vida ah mas eu não consigo joga o teu computador fora ah não consegue então compra aquele celularzinho bem vagabundo que não tem nem internet que só liga usa esse o dia que você tiver maturidade para poder dizer não aí você volta a comprar uma coisa boa para você amém ou não por quê? porque se você fica ouvindo coisas boas você vai crescer mas você está se entregando para aquilo que a internet traz para todo lixo novelas irmãos hoje é lixo e muitas vezes seus filhos pequenos estão vendo essas coisas e você acha que não está mudando a vida deles está mudando sim Deus quer levantar um exército de crentes de pessoas que creiam e que tenham fé e que sejam empoderados por ela amém mas que não estejam dominados por aquilo que vem Mateus 4 4 Jesus disse assim Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus aqui em resposta a satanás diz manda o pão virar pedra desculpe manda a pedra virar pão agora detalhe no capítulo 3 Jesus estava no batismo e ele ouviu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem te compras em quem me compras no capítulo 4 satanás está mostrando a pedra dizendo se você é o filho de Deus manda a pedra virar pão vocês estão vendo como a luta que Jesus enfrentou satanás usou da visão mas ele se manteve fiel a palavra que Deus disse para ele porque o diabo fala se tu és filho de Deus que cara mais petulante ter coragem de questionar a Jesus se ele é filho de Deus quando o próprio Deus tinha dito antes esse é o meu filho amado em quem me compras e o diabo será será eu quero dizer para você se você quer crescer na fé você tem que começar a dizer será para aquilo que ele te mostra e começar a crer naquilo que você ouve presta atenção que eu quero dizer uma coisa muito séria para você quero que você repita comigo digo assim não deixe que aquilo que você vê impeça de Deus realizar aquilo que você não vê eu vou repetir não deixe que aquilo que você vê impeça Deus de realizar aquilo que você não vê quantos aqui querem que Deus faça milagres na sua vida deixa eu dizer uma coisa milagre não é para quem merece é para quem crê tem alguns enganos a respeito do milagre que as pessoas precisam ter noção milagre não é para quem merece tá se fosse para quem merece ninguém ia receber milagre a segunda coisa que você precisa entender milagre não é que é para quem precisa quantos aqui precisam de um milagre quantos não precisam de nenhum milagre levante a mão eu vou refazer a pergunta quantos aqui precisam de um milagre mas nem todos de vocês vão ter um milagre porque milagre não é para quem precisa milagre é para quem crê às vezes o camarada nem está precisando muito do milagre mas ele crê é incrível né Jesus veio para o povo de Israel aí ele foi descansar ali na região do Líbano quando a Bíblia fala da mulher sirofinícia era uma mulher libanesa aquela mulher chegou para Jesus ouviu falar que ele estava lá e pastor meu querido mesmo quando sai de férias ele trabalha sempre tem uma ovelhinha chegando né para pedir aconselhamento aquela mulher chegou começou a falar senhor tem misericórdia de mim ela falava alto e as pessoas não queriam deixar ela chegar e a Bíblia diz que Jesus ficou quieto esperando ela se expressar e ela gritava ela gritava senhor tem misericórdia de mim aí ele falou bom vou conversar com ela aí ele falou eu não vim se não para os filhos de Israel eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorros para os cachorrinhos aquela mulher podia dizer assim ah magoei vou embora ele pensei que ele fosse bom mas ele não é ela falou tudo bem senhor mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa eu quero nem que seja uma migalha aí Jesus mudou a conversa vira para ela e chama ela de filha filha seja feita conforme a tua fé e Jesus olhou para os discípulos e deu uma chamada de atenção falou eu nunca vi em Israel uma fé como essa entenda uma coisa meu querido você quer um milagre você tem que crer porque não é para quem merece é para quem crer e para você crer você tem que tirar da frente aquilo que tira a tua fé se você ficar ouvindo demais aquilo que o mundo diz contrário a palavra de Deus se você ficar olhando demais para as circunstâncias você não vai ter um milagre mas se você ouvir a palavra de Deus orar a palavra de Deus ler a palavra de Deus reivindicar a palavra de Deus como aquela mulher fez a Bíblia diz que Deus vai operar porque o milagre é para aquele que crer glória a Deus irmãos perguntaram para Jesus Senhor é possível Jesus virou e falou assim é possível tudo é possível o que crer repita comigo tudo é possível o que crer quando você chega para Deus com um pedidozinho meia boca e você se coloca como uma pessoa que não merece você acha que você agrada a Deus você não entendeu nada tem gente que vem com esse discursozinho ai eu não vou pedir nada só vou agradecer incrédulo porque Jesus diz pedir e dar-se-vos-á bater e abrir-se-vos-á buscar e achareis peça não é porque você merece é porque Deus quer te dar quantos aqui compraram um presente bacana para o seu filho para a sua filha ou para o marido você ficou contente te dar por quê porque quem ama dá quantos aqui sabem que Deus te ama Deus te ama muito uma das pessoas mais pidonas que eu conheço é a Lilian mas ela não pede para mim ela pede para Deus e eu sou feliz de ter casado com ela irmã porque eu ganho tudo junto se Deus deu o seu próprio filho não dará juntamente com ele todas as outras coisas Deus te ama o mundo está procurando felicidade em outras coisas em outras pessoas sabe por quê? simplesmente porque eles não sabem que Deus nos ama eu estou vendo o Robério aqui Robério está aqui o Robério mora em Jacutinga isso não está combinado fica de pé Robério ele vai lembrar disso você lembra da história do Alde? eu vou contar essa história porque essas coisas Deus faz com quem entende dele um dia eu estava deitado no meu no meu quarto eu falei para a Lília Lília eu preciso trocar meu carro que está velho ela falou que carro você queria? eu falei eu queria um Alde A4 preto conversível eu falei mas só um milagre ela perguntou que carro eu queria eu falei deu uma semana o Robério me liga e olha acho que ele nunca tinha feito isso na vida ele me ligou falou Lamartine eu fui trocar meu carro ele tinha uma BMW foi aonde que você foi Robério? foi em uma cidade do interior de São Paulo? aqui mesmo troquei minha BMW e veio um Alde A4 e Deus me mandou dizer que esse carro é teu eu estou levando aí eu falei Roberto mas não tem dinheiro para pagar ele falou não o preço é você que vai dar e você vai pagar como você quiser foi ou não foi? aí eu falei Deus é sério isso eu podia falar que o preço que Deus me deu é nada eu falei eu não posso fazer isso com o meu irmão aí eu nem lembro quanto foi o que foi o preço mas foi um preço abaixo do que valia e gente a hora que o carro chegou era o carro que eu tinha pedido ele tinha seis mil quilômetros estava zerado eu falei Roberto eu posso pagar assim em dois anos ele falou pode Deus falou que paga como você quiser Deus é assim esse é o Deus que eu creio ele é um Deus que tem prazer deleita-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração irmãos como o apóstolo Paulo diz eu sei viver com pouco sei viver com quase nada e sei viver com muito pra mim não é um carro pra mim é o cuidado de Deus é o cuidado de Deus falou você quer isso filha eu vou te dar porque eu tenho dedicado a minha vida pra ele eu vivo pela fé e Deus ele ouve aquele que tem fé é um milagre que Deus tem pra você Deus quer fazer mas ele precisa que você creia porque sem fé é impossível agradar a Deus agora a gente vê tanta coisa ruim na televisão tanta coisa ruim que a nossa fé ela é mutilada eu quero terminar essa palavra dizendo pra você que o apóstolo Paulo ele deixa claro claro que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas o que é que vai governar tua vida é o que você vê ou o que não se vê você vai aceitar aquilo que Satanás te mostra ou você vai ficar com o relato da palavra de Deus diga assim eu sou filho de Deus amém João 16 33 diz assim Jesus falando estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflição mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus três vezes ele mandou ter bom ânimo quando ele falou sobre aflição ele disse tem de bom ânimo fiquem animados quantos aqui estão passando por alguma aflição Jesus está dizendo pra você bom ânimo tem de bom ânimo eu venci o mundo amém ou não e se ele vencer o mundo nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores amém eu quero que você saia daqui hoje cheio de alegria cheio de fé cheio de ânimo dizendo eu vou entrar no ano de 2020 cheio do poder de Deus vou pisar a cabeça do diabo vou conquistar o que ele tem pra mim mas Jesus está falando tem de bom ânimo tem de bom ânimo não fique olhando para as circunstâncias a segunda vez que ele manda está lá em Mateus capítulo 9 versículo 2 o texto diz eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico tem bom ânimo filho estão perdoados os teus pecados a segunda vez que ele falou é você é pecador fique feliz está tudo pago você se lembra quando eu preguei para vocês que aquela palavra está consumado está pago está quitado com tudo com teu irmão do lado tua dívida de pecado está quitada porque tem muita gente dizendo assim ah mas eu sou tão pecador já fiz tanta besteira na vida querido fez besteira na vida muda de vida mas está perdoado quantos creem que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado então diga está perdoado diga está consumado então tem de bom ânimo tem de bom ânimo e a terceira vez que ele fala sobre tem de bom ânimo está lá em Mateus 14 27 diz assim mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais tempestade estava terrível aparece Jesus no horizonte ali e eles prefiram acreditar preferiram acreditar em fantasma do que acreditar em Jesus até porque eles nunca tinham visto ninguém andar em cima da água né e Jesus falou fica tranquilo sou eu e Deus está dizendo para você que o ano de 2020 para o mundo vai ser um ano de tempestades pode escrever vai ser um ano de tempestades mas tem de bom ânimo porque quem crê vai andar sobre o mar porque quem crê vai ver ele mandar a tempestade passar porque o Deus que eu creio é o Deus que comanda os céus e a terra é o Deus que os demônios estremecem é o Deus que a natureza obedece então eu quero dizer que na tua vida não vale encantamento na tua empresa a economia não terá mais poder do que o poder de Jesus Deus vai fazer na tua história milagres amém igreja enquanto pode dizer eu creio mas para que isso aconteça milagre não é para quem merece é para quem crê milagre é para quem crê então eu quero despertar tua fé ser instrumento de Deus para despertar sua fé mas se lembre estou batendo nesta tecla todo o tempo nessa pregação não atentando para as coisas que se veem mas para as que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas está na hora dos crentes serem mais dos crentes você se lembra quando você se converteu eu me lembro quando eu me converti se alguém falasse que boi voava irmãos eu acreditava eu não estou aqui fazendo uma defesa de você virar insano né o que eu estou te dizendo é que a nossa fé é sobrenatural a nossa fé é sobrenatural irmãos Deus cura Deus expulsa demônio Deus abre porta Deus faz coisas como essa que eu contei no momento que eu falei assim eu queria um áudio eu queria um áudio já botei no futuro do pretérito Deus tocou o telefone para ele falou vai lá levar o carro para o meu céu é assim que Deus faz e Deus vai levantar pessoas Deus manda anjos para trazer a revelação a resposta Deus manda o profeta para trazer a profecia Deus manda a pessoa que vai orar pela tua enfermidade Deus manda o ajudador que vai abrir portas para você creia tudo é possível é o que crê desperta tu que dormes seja um homem crente uma mulher crente e você vai viver o sobrenatural de Deus amém aplauda o Senhor diga eu creio eu creio eu creio para o Brasil eu creio para a nossa igreja tome a decisão não vire o ano sem pedir perdão pela incredulidade você sabe o que a Bíblia diz que leva o homem para o inferno a incredulidade o único ato que salva é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo e o pecado que condena é não crer que Jesus é o Salvador do mundo só que quando Jesus subiu Ele disse para os discípulos vocês aguardem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam empoderados porque Jesus sabia que enfrentar esse mundo sem o poder do Espírito Santo ninguém venceria mas o Espírito Santo está em você se você crer em Jesus leia a palavra reivindique a palavra profetize a palavra na hora que a palavra sai da tua boca o milagre começou a acontecer você pode não ver como a figueira mas na hora que Jesus liberou a palavra ela morreu Senhor nós queremos hoje em primeiro lugar reconhecer a nossa fé pequena vivemos num tempo de frieza de incredulidade Jesus diz porventura quando o filho do homem vier achará fé na terra mas Senhor o Senhor também disse que uma fé pequena como a de um grão de mostarda é suficiente para que ordenássemos ao monte que saísse de diante de nós e fosse para o mar e assim seria feito estamos aqui Senhor para te agradecer pela tua palavra porque ela é verdade ela tem poder de criação criou o universo pela palavra e pelo privilégio Senhor de podemos ouvi-la e de falar e profetizar Senhor perdoa-nos quando repetimos ó Deus aquilo que está no coração as amarguras os medos e os temores e trazemos a luz muitas vezes aquilo que não deveríamos trazer Senhor hoje nós nos arrependemos porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor em nome de Jesus a minha oração é para que a tua igreja não seja medíocre a minha oração Senhor é para que os teus filhos não sejam medíocres Senhor que os milagres não sejam raros mas que sejam Senhor a normalidade porque o Senhor é um Deus sobrenatural e Senhor se nós queremos ser luz do mundo e o Senhor quer que sejamos nós precisamos ter essas experiências então dá Senhor desafia-nos ó Deus ah Pai desafia-nos ó Deus a não viver na mediocridade da fé a não viver ó Deus ó recebendo aquilo que o mundo diz as mentiras que os nossos olhos veem enxergar e atentar nas coisas que são eternas Senhor que o teu povo seja mais fiel Senhor que o teu povo viva mais o teu evangelho e espere e aguarde até que o Senhor realize queridos olha aqui pra mim um minutinho a palavra fé no grego pistis é a mesma palavra pra fidelidade aliás 80% das vezes que ela ocorre ela ocorre no sentido de fidelidade isso significa que não é simplesmente um assentimento mental fé não tem nada a ver com o que eu sinto porque eu creio eu obedeço porque eu creio na palavra eu cumpro a palavra é isso que escancar as portas satanás quer que você continue sendo aquele crente que acredita mas não põe em prática você quer viver o milagre viva a palavra se você crer se você crer na palavra crer que nela existe cura então quando você tiver uma enfermidade ore e declare a cura já não olha pra essa já com relativização hoje nós sabemos vivemos num tempo que a ciência já tem resposta pra tudo quanto é enfermidade e muitas delas já tem até remédio pra isso mas as pessoas preferem crer em tudo isso menos na palavra aí são miseravelmente salvos porque a única coisa que tem desse presente precioso que Deus deu é a salvação mas Jesus quer te dar mais do que isso Jesus quer fazer de você uma pessoa iluminada Jesus quer que sente num lugar e os demônios estremeçam Jesus quer que você põe a mão num negócio e aquele prospere Jesus quer que a sua família seja uma família cheia de paz de alegria eu estou casado há 36 anos com a minha mulher eu falei pra ela nós fomos vitoriosos mas não é porque nós fomos maravilhosos é porque a gente sempre creu que valia a pena obedecer Jesus quantas vezes eu briguei com ela e o Espírito Santo fala vai pedir perdão não vou vai não vou vai não vou vou tanta gente deixando a relação destruir por orgulho fé mudar de vida é fazer de você uma pessoa diferente porque você crê e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida Deus quer preparar a sua igreja para a vinda de Jesus mas querido não basta só acreditar acreditar que Jesus morreu no teu lugar te leva para o céu mas não transforma o inferno que é a tua vida aqui o que vai transformar a tua vida de verdade é viver em fidelidade na palavra quando estão dispostos a fazer essa oração para Deus levante a sua mão para o céu diga Senhor me ensina Senhor a ser fiel não somente acreditar mas obedecer fala o meu coração Espírito Santo que a tua palavra no meu coração seja poderosa para transformar para transformar a minha vida e eu vou te testemunhar diante de todos os homens que o Senhor fez na minha vida o ano de 2020 eu serei mais fiel e mais crente para a glória do teu nome e o meu milagre vai acontecer aleluia a glória Obrigada.